Ei, ei, vem com os garotos Garotos na vereda Não dá mais pra ficar Sem você, meu amor Eu te peço, volta logo Me perdoa, meu amor Sem você, eu vou chorar Eu vou sofrer Eu quero só mais sua magia Você me fez de som com um beijinho de amor Eu quero só mais sua magia Você me fez de som com um beijinho de amor É um prazer cantar com você Garotos na vereda Brisa, Star Alô Brisia, vem com os garotos Não dá mais pra ficar Sem você, meu amor Eu te peço, volta logo Me perdoa, meu amor Sem você, eu vou chorar Eu vou sofrer Eu quero só mais sua magia Você me fez de som com um beijinho de amor Eu quero só mais sua magia Você me fez de som com um beijinho de amor Tamo juntos, menino Vem, vem com os garotos Garotos da vereda Garotos da vereda Meu Pipoco